Música Vamos às subordinadas adverbiais. Até aqui pode, gente, tranquilo? Deu para anotar? Agora, gente, o que eu sempre vou recomendar para vocês é a resolução de questões extras. Aí, para cada assunto que a gente tiver disponível na livraria, por exemplo, eu também vou recomendar. Isso. Aí, na livraria, vendido, se eu não me engano, não sei se são dois ou três reais. Blocos com questões. Essa daí, dois reais? Dois reais. Conjunções coordenativas. Aí você tem uma bateria de exercícios com gabarito no final. Conjunções subordinativas adverbiais, que são os dois assuntos de hoje. Aí você tem uma bateria lá com 60 questões com gabarito no final. Faça isso para todo assunto. Tudo que a gente fechar, pegue questões extras e resolva. Tudo bem? Porque é muita conjunção, é muito detalhe mesmo para a gente guardar. Então, quem puder, faça essas questões. E o mais rápido possível. Vai ficar hoje o dia todo? Faça amanhã as questões. Para cada matéria, faça isso. Você vai ver que vale a pena. Bem, gente, então vamos lá começar as nossas orações subordinadas adverbiais. Orações coordenadas. Orações coordenadas. Pensei em cinco ideias. Quais são? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Essas ideias são das coordenadas. Eu tenho as orações subordinadas adverbiais. Eu identifico essas orações subordinadas pela ideia que essas orações transmitem. Quais são as ideias possíveis? Primeira, oração subordinada adverbial causal. Essa oração subordinada adverbial causal, ela vai trazer uma ideia de quê? Causa. Sempre que você tiver uma causa, você também vai encontrar uma o quê? Consequência. Então, aqui você vai visualizar uma relação de causa e consequência. Lembrando que a causa é o que acontece primeiro. E a consequência é o que acontece depois. A causa é aquilo que gera, é aquilo que provoca a consequência. Então, se eu digo para você que ele se machucou porque caiu, o que acontece primeiro? Primeira pessoa se machuca ou primeira pessoa cai? Primeira pessoa cai. Para só depois ela o quê? Se machucar. Eu posso dizer que foi por causa da queda que como consequência essa pessoa se machucou? Posso. Eu posso dizer que foi essa queda que gerou esse machucar? Sim. Então, o elemento que gera é a minha causa. Foi por causa disso que como consequência a pessoa se machucou. Vista essa ideia de causa e consequência, você vai buscar a conjunção. Qual é a conjunção que você encontra aqui? A conjunção por quê? Observe que agora essa conjunção por quê, ela está aparecendo na sua ideia de quê? Causa. Se a conjunção está na causa, você vai me dizer que esta oração é uma subordinada adverbial o quê? Causal. Agora, quando uma oração for subordinada, sempre que for causa é oração subordinada. A outra oração, ela vai ser chamada de oração o quê? Principal. Oração coordenada está ligada à oração coordenada. Oração subordinada está ligada à oração principal. Então, toda vez que houver ideia de causa, a oração vai ser subordinada adverbial causal. Tudo bem? Aí você fala, poxa, mas eu não vou confundir com a explicativa? Não. Porque lá na explicativa você tinha verbo no imperativo. Ali você não tem verbo no imperativo. E observe que a conjunção que você encontrou aqui, foi que conjunção? Por quê? Que a gente tinha acabado de ver na explicação, não foi isso? Só que na explicação você sabe que existe o verbo no imperativo. Aqui a gente não está trabalhando com o verbo no imperativo. Na realidade, todas as conjunções que servem para a explicação, são as mesmas conjunções que você vai encontrar na causa. Então, você tem aqui, por quê? Já que? Visto que? Uma vez que? Dado que? Porquanto, todas as que servem para a explicação, servem também para a causa. Eu confundo, não, porque aqui eu não estou encontrando o verbo no imperativo. Se eu digo para você, não pise aí, porque está sujo. Não pise aí, eu tenho o verbo no imperativo. Se eu tenho imperativo, o que eu tenho depois é uma o quê? Explicação. Tudo bem? Agora, observe como você consegue trocar esse porquê por qualquer uma daquelas. Ele se machucou, já que caiu. Ele se machucou uma vez que caiu. Dá para colocar todas elas. Agora, cuidado com o elemento como. O como vai aparecer na causa. Só que para que ele apareça na causa, ele tem que aparecer na frente. Ou seja, ele tem que aparecer na primeira oração. Gente, o que eu quero dizer com isso? Tenta colocar o como no lugar desse porquê aqui. Ele se machucou como caiu. O que você acha? Dá para fazer isso? Não. Mas inverta a posição. Jogue isso aqui para frente. Como caiu, ele se machucou. Dá para fazer isso? Dá. Porque o como tem que estar na frente. O como para ser causa tem que estar na frente. Olha o exemplo de baixo. Ao dizer para você como resolveu muitas questões, decorou as conjunções. Observe que agora o como está aparecendo lá na frente. Tudo bem? Olha como esse como pode ser trocado pelo porquê. Ele decorou as conjunções porque resolveu muitas questões. Tudo bem? Agora, se não tivesse o como, vamos interpretar. O que acontece primeiro? Primeiro a pessoa resolve muitas questões ou primeiro ela decora as conjunções? Primeiro você resolve ou primeiro você decora? Primeiro você vai resolver as questões, não é isso? Para só depois você o quê? Decorar. Então, eu posso dizer que foi por causa dessa resolução de questões que como consequência a pessoa decorou? Sim. Foram esses exercícios que geraram aí esse decorar? Sim. Então, eu tenho uma relação de causa e consequência. E olha a conjunção como aparecendo na sua ideia de quê? De causa. Então, a conjunção está na causa, a sua oração será uma adverbial o quê? Causal. E a outra que está sem a conjunção é que vai ser a oração o quê? Principal. Deu para entender ou não deu, gente? Então, conjunções da causa. Por quê? Já que? Visto que? Uma vez que? Dado que? Por quanto? E o como na primeira oração. São as mesmas lá da explicação. Agora, gente, cuidado que o pessoal confunde a causal com a consecutiva. Por que que confunde? A oração consecutiva, ela vai trazer para você uma ideia de quê? Consequência. E você só tem uma consequência se você tiver também uma o quê? Causa. Só tenho consequência se eu tiver causa. Então, aqui você também vai visualizar uma relação de causa e consequência. Se eu digo para você, ele falou tanto que me irritou, o que acontece primeiro? Primeira pessoa fala ou primeira pessoa me irrita? Primeiro ela fala, para depois ela me irritar. Foi essa fala que gerou a irritação? Então, foi por causa dessa fala que, como consequência, eu fiquei o quê? Irritado. Eu tenho a mesma relação de causa e consequência. Só que agora, qual é a minha conjunção? O quê? A conjunção, ela está aparecendo agora na ideia de quê? Da consequência. Se a conjunção estiver na consequência, a oração será subordinada adverbial consecutiva. Então, volta aqui. Tenho causa e consequência. Tenho causa e consequência. A conjunção está na causa. A oração é causal. Tenho causa e consequência. A conjunção está na causa. A oração é causal. Eu tenho causa e consequência. A conjunção está na consequência. A oração é o quê? Consecutiva. Está claro? Agora, além da posição da conjunção ser diferente, as conjunções são outras. Conjunção da causa é a conjunção da causa. Na consecutiva, o que você vai encontrar? Você vai perceber uma ideia de intensidade na primeira frase. Na primeira oração. E a segunda, ela vai ser iniciada pelo elemento que? Você vai ter intensidade na primeira e o que na segunda. Olha só isso, gente. Ele falou, tanto que me irritou. Isso aí vai ser o seu guia. Intensidade com o que? Essa é a estrutura que você vai encontrar em provas. Até existem outros conectores. Mas a gente não encontra questões. Ele vai trabalhar com essa. Até no material na listinha de vocês, vocês vão ver que existem outros. De modo que, de maneira que, de sorte que. Mas não aparece. É isso aqui que interessa. Você vai ter, ele bebeu tanto que caiu. Eu comi tanto que passei mal. Ele é tão chato que ninguém gosta dele. É isso que vai interessar. Intensidade com o que? Olha a outra, gente. Se eu digo para você. Eu vou interpretar primeiro, depois a gente usa o macete. Ele é tão agressivo que magoa. Ele é tão agressivo que magoa. O que acontece primeiro? Primeiro a pessoa é agressiva ou primeiro ela magoa? Primeiro ela é agressiva. Para só depois ela o quê? Magoar. Eu posso dizer que é por causa dessa agressividade que, como consequência, ela magoa? Sim. Nádia, só um minutinho aqui que eu falo com você. Eu posso pensar, então, que essa agressividade que gera mágoa é por causa disso que ela magoa? É ou não? Então, eu tenho a relação de causa e consequência. Tudo bem? A agressividade que gera mágoa. Procurei a conjunção. Qual é a conjunção? Está aparecendo na ideia da consequência. Então, o nome da oração é oração subordinada adverbial consecutiva. E a outra é oração o quê? Principal. Agora, olha a estrutura. Ele é tão agressivo que magoa. Tudo bem? A Nádia é tão profissional que encanta. Então, ideia de intensidade com o quê? Já sabe que essa oração é uma oração o quê? Consecutiva. Tudo bem? Vocês são tão dedicados que acertarão todas as questões de português na prova. Então, já sabe que isso aí é uma oração o quê? Consecutiva. Tudo bem, gente? Está claro? Beleza? Até aí? Eles são adverbios de intensidade. Tudo bem? Agora, gente, só cuidado, porque às vezes não vai estar escrito. Às vezes ele não está escrito. Eu digo para você. Ah, ele comeu o que passou mal. Às vezes não está escrito, mas você tem a ideia. Quando ele comeu o que passou mal, eu quero dizer que ele comeu tanto que passou mal. Mas a ideia de intensidade está presente. Tudo bem? Aqui? Causa. Causa e consequência. Tudo bem, gente? Está claro? Vamos lá. Vamos fazer algumas questões aí. O que eu quero que vocês façam? Página 6. Marca lá. Página 6. Questão 5. Página 7. Questão 11. Página 7 também. Questão 14. E página 8, questão 20. Primeiras aí? Então, a primeira que eu marquei aí com vocês. Página 6, gente. Olha a questão 5. Olha o que ele faz na questão 5. Olha a IBFC trabalhando com isso. O ritmo dos meus dias é tão intenso que, às vezes, a gente se esquece de se alimentar direito. Então, o ritmo é tão intenso que, se você tem intensidade com o que, a conjunção em destaque, ela tem que introduzir que ideia? Se ela é uma consecutiva, ela traz uma ideia de consequência. Então, por isso, a resposta foi a letra o que? A letra E. Tudo bem? Sempre que trabalhar com a intensidade com o que, vai pensar na oração o que? Consecutiva. Tudo bem, gente? Está claro? A próxima marcada foi qual? Questão 11. Então, olha o que ele faz na questão 11. Ele só enche de palavras. Como não conseguiram achar, mirar canguera, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtradição de agricultores andinos. Observe a conjunção que você está encontrando. É a conjunção como. O como não está lá na frente? Sempre que o como estiver lá na frente, tenta trocar esse como pelo elemento por quê? Então, como não conseguiram achar, eles decidiram alguma coisa. Eles decidiram alguma coisa porque não conseguiram achar. Dá para fazer isso ou não dá? E aí, gente? Dá ou não dá? Dá. Se dá para fazer isso, esse como, ele introduz uma ideia de quê? Causa. Só que nesse caso, a questão está pedindo. Mantendo-se o sentido original, nessa frase, eu conseguiria trocar esse elemento por qual? Se eu tenho um como, que é uma causa, eu vou substituir por outro que traga uma ideia de causa. E aí, qual desses traz ideia de causa? Uma vez que. Tudo bem? Então, eu tenho por quê, já que, visto que, dado que, uma vez que. Então, por isso, a resposta foi a letra o quê? B de bola. Olha agora a questão 14. Olha aí a FCC na prova de oficial da Defensoria Pública. Mas olha a estrutura que ele te dá nisso aí, gente. A neurociência é um campo tão promissor que acontece alguma coisa. É tão promissor que eles fazem alguma coisa. Então, se você tem a intensidade com o quê, você vai me dizer que a relação entre essas orações é uma relação de quê? Qual é a maldade da questão? Se eu tenho o tão, a segunda oração que traz o quê vai trazer uma ideia de quê? Consequência. Mas a primeira traz uma ideia de quê? Causa. Então, se eu tenho a intensidade com o quê, eu vou ter na primeira oração uma ideia de quê? Causa. E na segunda, uma ideia de quê? Consequência. Então, como ele está pedindo a relação entre as duas, eu tenho uma relação de quê? Causa e consequência. Cuidado, porque na letra C, ele coloca consequência. Mas eu não posso pensar que é consequência e explicação. Porque entre as duas vai ser uma relação de causa e consequência. Deu para entender ou não deu, gente? Se eu faço assim, ó. Ele correu tanto que ficou exausto. Ele correu tanto que ficou exausto. Só de olhar essa estrutura, você sabe que tem uma intensidade com o quê? O quê vai introduzir a consequência. Mas o que acontece primeiro? Primeiro a pessoa corre ou primeira a pessoa fica exausta? Primeiro ela corre. Para depois ela ficar exausta. É por causa dessa corrida que como consequência a pessoa fica o quê? Exausta. Então, entre as orações, é relação de causa e consequência. Está claro, gente? Então, por isso, a resposta foi a letra o quê? Letra E. E qual foi a outra que eu marquei? 20. Na 20, ele diz agora, no fragmento, como não é um sistema fechado e mutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances. O conectivo em destaque introduz na oração em que se encontra que sentido. O como está lá na frente? Está. Tenta trocar pelo porquê. A gente já viu outros valores. Sempre tem que substituir pelo porquê. Então, a língua portuguesa ganha diferentes nuances porque não é um sistema fechado e mutável. Dá para fazer isso ou não dá? Dá. Então, significa que esta oração que traz o como, traz uma ideia de quê? Causa. Por isso, a resposta é a letra o quê? D de dado. E aí, gente? Tranquilo até então? Dúvidas? Bem, gente. Então, vamos lá. Continuando aí as nossas orações. Então, nós vimos a causal, vimos a consecutiva. Próxima, a oração condicional. Condicional, nome já diz tudo, né? É uma oração que vai trazer uma ideia de condição. Agora, a condição, ela sempre vai estar ligada a uma situação que é o quê? Hipotética. Então, ao dizer, se estudar, fará boa prova, a pessoa vai fazer boa prova de qualquer maneira? Não. Ela só vai fazer boa prova se estudar. Então, estabelecer uma condição para que a outra aconteça. Então, se tiver paciência, caso chegue cedo, sempre ligado aí a essa ideia. Então, eu digo que essa oração é uma subordinada adverbial condicional. E eu digo que a outra é a oração principal. Em relação aos conectores. Conector básico, se, mas sempre ligado a uma situação hipotética. Se perguntar, se comprar o CD, ser hipotético. Você consegue colocar caso, caso pergunte. O desde que, desde que escreva isso. Agora, sempre ligado a uma situação hipotética. Contanto que... Tudo condicional. Bem, a outra oração. Oração temporal. Oração temporal, ela vai trazer uma ideia de tempo. Se eu digo, quando saiu, começou o tiroteio. Eu quero dizer que o tiroteio começou exatamente no momento em que a pessoa o quê? Saiu. Foi nesse momento, foi nesse tempo que começou o tiroteio. E aqui o que você encontra como conector é o elemento quando. Quando sempre está ligada a essa ideia de tempo. Então, trabalhou com o elemento quando. Você vai me dizer que a sua oração é uma subordinada adverbial temporal e a outra oração principal. Agora, o que nós conseguiríamos, então, colocar ali no lugar daquele quando? Daria para substituir por quê. E aí? Quando saiu, começou o tiroteio. O que eu conseguiria fazer? Ao sair, começou o tiroteio, sim. Eu conseguiria fazer assim que saiu, logo que saiu, apenas saiu, mal saiu. Tudo usado aí para trazer a ideia de tempo. Em outras estruturas, em outros contextos, você conseguiria colocar antes que, você conseguiria colocar depois que. Agora, cuidado com esse aqui. Cuidado com o elemento desde que. Observe que aqui, o desde que, ele pode aparecer para a condição. E o desde que também pode aparecer para o tempo. Observe que aqui, o desde que da condição, ele sempre está ligado a uma situação hipotética. Desde que faça o curso, não sei se a pessoa vai fazer uma situação hipotética. Desde que resolva os exercícios, não sei se a pessoa vai resolver. Agora, quando eu digo, desde que ele chegou, ele está dormindo. Desde que ele chegou, isso aí não é situação hipotética. Aí é tempo, desde o momento em que ele chegou, ele está dormindo. Tudo bem, gente? Então, desde que, pode ser condição, sempre ligada à hipótese, mas também pode ser um tempo. E um outro elemento legal aqui para a gente, é o elemento enquanto. O enquanto, ele vai ser tempo. E ele vai trazer uma ideia de tempo simultâneo. Ao fazer, enquanto estuda, ouve música, eu estou dizendo que a pessoa está ouvindo música no mesmo momento em que ela está o quê? Estudando. Tudo bem? Então, eu uso o enquanto para marcar essa ideia de simultaneidade. São tempos simultâneos. Então, aqui, esse elemento enquanto é tempo, é tempo simultâneo, ele gera a oração subordinada, adverbial temporal, e a outra que é a oração principal. Tudo bem, gente? E a próxima que você tem é a oração concessiva. A oração concessiva, ela vai trazer uma ideia de oposição. Ela vai trazer uma ideia de contraste. Vai trazer uma quebra de expectativa também. Aí você vai falar, poxa, mas eu vou confundir. Você viu a adversativa, que traz a relação de oposição. E existe aqui a concessiva, que também traz uma relação de oposição. Você vai falar, poxa, mas eu não vou confundir? Não. Por que não? Porque as conjunções são outras. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são adversativas. Aqui as conjunções serão outras. Aqui você vai trabalhar com a conjunção básica, que é a conjunção o quê? Embora. Conjunção básica é embora. Conjunção adversativa é adversativa. Conjunção concessiva é concessiva. Então, se estiver lá. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, é adversativo. Agora, olha o que você tem aqui. Embora falasse alto, eu não ouvia. Olha a quebra. Falou alto, a expectativa é que o outro ouça. É oposição. Só que agora o conector empregado foi o conector embora. Conector embora é um conector o quê? Concessivo. Tudo bem? Então, você vai me dizer que essa oração é uma subordinada adverbial concessiva. E vai dizer que a outra é a oração o quê? Principal. Tudo bem? Agora, sinônimos. Aqui eu tenho que guardar vários, hein, gente? Embora. Ainda que. Mesmo o quê? Por mais que. Se bem que. Um que a gente ouve errado, hein? Cuidado. Posto o quê? Posto o quê? Em muitos livros, as pessoas usam como se fosse o porquê. Ah, ele não veio. Posto o quê, passou mal. Não pode fazer isso. Ele não veio porque ele passou mal. Posto o quê não é porquê. Posto o quê é embora. Tudo bem? É concessivo. Embora tenha entendido a matéria, errou a questão. Posto o quê tenha entendido a matéria, errou a questão. Se a pessoa entende, a expectativa é que a pessoa o quê? Acerte. Não acertou, errou em relação de oposição. Tudo bem? Então, posto o quê é embora. Outro que ele vai usar para tentar te confundir. Com quanto. Ele gosta muito desse elemento com quanto. E ele vai tentar te confundir com o quê? Primeiro, pensa assim. Olha o início. Com quanto. É concessivo. Com quanto é concessivo. Cuidado para não confundir com esse. O pessoal mistura. Por quanto é por quê? Com quanto é concessivo. Com frequência ele tenta confundir esses dois. Tudo bem? Então, não misture. Bem, e o outro que merece destaque... Eita, voa caneta. Outro que merece destaque é o elemento apesar de. Só que qual é o cuidado do elemento apesar de? Se você for colocar esse elemento, o apesar de, ele vai pedir o verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é verbo com final R. Então, verbo no infinitivo é o verbo com esse final R. Então, ali você tem, embora, ainda que, mesmo que, por mais que, se bem que, posto que, com quanto. Observe o seguinte. Troco embora pelo ainda que. Coloco o ainda que aqui. Ainda que falasse alto. Coloco o mesmo que. Mesmo que falasse alto. Coloco por mais que. Por mais que falasse alto. Coloco apesar de. Apesar de. Falar alto. Quando você colocar apesar de, você vai ter que jogar o verbo com a terminação R. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Então, aqui, ó. Apesar de ser rico, não ajuda o filho. Se a pessoa é rica, a expectativa é que ajude. Como não ajuda, é a oposição. E olha aqui o elemento. Apesar de. Olha o detalhe do verbo. Apesar de? Ser. Verbo com a terminação R. Tudo bem? Então, apesar de, é concessivo. E gerou a oração subordinada, adverbial concessiva. Gerou a outra, que vai ser a oração o quê? Principal. Está claro ou não? Vamos ver se está claro, então. Vamos treinar essas ideias. Depois, no finalzinho, eu jogo para cá para aumentar a letra. Gente, olha só. Marca comigo aí. O que a gente vai fazer? Eu não vou apagar o quadro, não. Página 4. Tem aqui também. Página 4. Esse exercício de fixação. Tudo bem? Página 4. Lá na segunda coluna. Depois, vamos marcar algumas questões de provas. A gente não viu todas as conjunções ainda, tá? Mas dá para fazer por eliminação. Quero fazer. Questão 1. Questão 2. 2. 3. 4. 6. Essa é bacana. 6. 9. e 12. Há mais uma. 17. Vamos lá, então, gente. Página 4, então. Segunda coluna. Identifique o valor das orações adverbiais abaixo. Primeiro, se o rádio não fosse tão fanhoso, se isso acontecesse, qual é o valor? Condicional. Dois. Se eu fosse deputado federal, eu não sou. Olha a situação hipotética. Se isso acontecesse, e aí, qual é o valor também? Condicional. Condicional. Três. Só não morri a míngua, porque o povo daqui me socorreu. E aí, qual é o valor? Causal. Porque é causal. Quatro. Foi tão longo o abraço, que me tomou o resto do capítulo. Ele foi tão longo que... Olha a intensidade com o quê? Consecutiva. Cinco. Quando a miragem do sol se desfez? Quando? Temporal. Como era muito tímido, nunca tiveram uma namorada. Ele nunca tiveram uma namorada, por quê? Porque era muito tímido. Como lá na frente, tenta colocar o por quê? Qual é o valor? Causal. Sete. Por mais que eu me esforce, eu não entendo. E aí? Concessiva. Se alguém está se esforçando, a expectativa é que a pessoa o quê? Entenda. Se ela não entende, olha a oposição. Então, aí, por mais que, é concessivo. Oito. Ele usou tantos argumentos que convenceu. Consecutiva. Olha a intensidade. Foram tantos argumentos que... Intensidade com o quê? Nove. Tamanhos foram os seus sacrifícios que todos o tiveram como santo. Intensidade com o quê? Consecutiva. Não batemos palma, se bem que tivesse sido excelente o discurso. E aí, gente? Concessiva. Se alguém faz um bom discurso, a expectativa é que a pessoa bata palmas. Bem, então é concessiva. Onze. Quando a noite cair? Quando? Temporal. Ainda que o corpo doa, eu tenho de me levantar. Concessiva. Se o corpo está doendo, a expectativa é que a pessoa não queira levantar. E olha o conector também, gente. Use o conector. Ainda que é concessivo. Treze. Mas se iniciou o gesto. Se. Se ele fez isso. Condicional. Não, é por causa do conector. Se. Quatorze. Teu primo foi aprovado porque estudou. Causal. Quinze. Prosseguiram o estudo, embora estivessem cansados. Embora. Concessivo. Pode. Pode. Agora, nas questões de provas, gente. Primeira questão. Falei que nós faríamos por eliminação. Existem conectores aí que a gente ainda não visualizou. Mas ele diz, ó. Entre os conectivos destacados abaixo, aquele que tem o seu valor semântico corretamente indicado é? Enquanto. É a diversidade? Gente, enquanto é a diversidade? Enquanto é um conector, o quê? Temporal. Letra B. Porém. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. O que o porém é? Adversativo. Está dizendo que é explicação, nada a ver. Depois. Depois é um lugar? Não. Depois é um? Tempo. Agora, a D eu não vou olhar porque a gente ainda não viu. Agora, a E, embora. Gente, embora tem valor fixo ou não tem? Tem. Embora é um conector sempre o quê? Concessivo. Então, a resposta só pode ser a letra o quê? Letra E. Tudo bem? Próxima. Questão 2. Olha aí TRF da terceira região. Gente, prova de nível superior. Olha o que ele faz. quando morreu a questão. Quando tem valor o quê? Temporal. Qual é a resposta? B. Aí você fala, só não aparece na minha prova isso, né? Aparece. 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 Oi? É. Aparece sim. Olha lá. Agora, a 3 é mais interessante. É outra questão da FCC, é uma questão do TRT, mas olha só o que você está encontrando. O acervo do José Veríssimo estava com o marechal Inácio José Veríssimo, filho do acadêmico, que era uma pessoa voltada para a literatura, apesar de ser militar. Essa questão vai além da mera conjunção. Você tem aí que conector? O apesar de. Que você sabe que tem um valor sempre o quê? Concessivo. Apesar de, sempre concessivo. Se ele é concessivo, ele vai trazer uma o quê? Oposição. Um contraste, uma o quê? Quebra de expectativa. Então, olha a informação anterior. Eu estou dizendo que o indivíduo era uma pessoa voltada para a literatura, apesar de ser o quê? Militar. Então, qual é a expectativa desta pessoa em relação ao ser militar? Para ela, o militar gostaria ou não gostaria de literatura? Não gostaria. Como essa pessoa gosta, está quebrando uma o quê? Expectativa. Tudo bem? Então, para ela, ser militar e ser voltado para a literatura são coisas o quê? Opostas. Então, a passagem destacada permite concluir que, na opinião de Helena Araújo Lima Veríssimo, que era a produtora do texto, a escritora do texto, não é comum haver militares interessados em literatura. Essa não é? Vamos ver as outras. Não é raro encontrar militares que entendam profundamente literatura? Se são realidades opostas, na visão dela, isso é raro ou não é raro? É raro. Tudo bem, gente? Na letra E, é esperado que os militares de alta patente entendam de literatura? Não. Na expectativa dela, eu tenho o quê? Os militares não gostam de literatura. É natural que um filho de acadêmico se torne um militar apaixonado pela literatura? Não é essa a oposição. A oposição é ser militar e gostar de literatura. É frequente encontrar militares com formação especializada em literatura? Na realidade, seria o oposto. Então, a resposta realmente é a letra o quê? Letra A. Tudo bem? Foi interessante essa questão, hein? Agora, olha a questão 4. É uma questãozinha da FGV, mas vale a pena a gente destacar. Nós vimos que existem duas orações que trabalham com uma relação de oposição. Quais são as duas orações que trabalham com a relação de oposição? A adversativa e a concessiva. Olha o que ele fez. Nunca possuímos tantas coisas como hoje. Mesmo que as utilizemos cada vez menos. Qual é o conector que você encontrou aí? Mesmo que? Que tem um valor fixo que é um valor o quê? Concessivo. Mas, gente, falar que tem valor concessivo é falar que a sua oração traz uma ideia de quê? O poesão. Aí, olha o que ele diz. A forma de reescrever esse período do texto que indica uma incorreção ou uma modificação do seu sentido. O sentido é uma relação de oposição, é uma relação de contrás. Me ajudem a achar os conectores. Letra A. Nunca possuímos tantas coisas como hoje, conquanto as utilizemos cada vez menos. Qual é o conector? Que é concessivo. É igual. Letra B. Qual é o conector? Apesar de. Apesar de é o quê? Concessivo. Letra C. Qual é o conector? Não obstante. Nós vimos não obstante lá na oração o quê? Adversativa. Mas eu vou deixar essa daí. Olha a letra D. Cadê o conector? Malgrado. Nós vamos acrescentar esse aqui. Não estava na lista, mas malgrado é sempre concessivo. É um que a gente não usa muito. Malgrado é sempre concessivo. Agora, qual é o conector da letra E? No entretanto. No entretanto é adversativo? Não. Mas, porém, contudo, entretanto é adversativo. No entretanto é usado para trazer ideia de que? Lembra? Tempo. Lembra que no entretanto é tempo? Aquela ideia, eu estava lá no consultório, no entretanto li um livro. Eu estava no consultório, nesse período, nesse tempo, eu li um livro. Então, por isso, a resposta vai ser a letra o quê? A letra E. Viu a maldade da questão? Com o conector. Você vai dizer, mas tem que guardar a conector ou não tem, gente? Tem. Agora, gente, olha a 6. Ao distender-se a oração reduzida presente nesse 3. Deixa essa daí, daqui a pouco eu faço. Pulei a 6. Vamos olhar a qual? A 9. Oi? É, está aqui na observação, que eu já vou colocar. Mas ele pode ser adversativo. Melhor. Vamos fazer uma mais difícil juntos. Eu quero fazer a 8. Eu quero fazer a 8. Gente, olha o que ele fez nessa questão, como confunde o candidato. Embora. Embora tem valor fixo? Tem. Embora é um conector o quê? Concessivo. Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima poderia ser substituído por. Então, é só buscar outro que seja concessivo, não é isso? Letra A. Por quanto é concessivo? Não. Apesar de é concessivo? Apesar de é concessivo ou não é concessivo? É A. Com tudo é concessivo? Não. Com quanto é concessivo? Aí você fala, e agora? Com quanto é concessivo e apesar de também é? Só que olha o detalhe. Ele quer que você tire o conector e coloque o outro. Você vai voltar sem nenhuma alteração. Então, quando você volta à parte inicial, embora as esculturas ficassem, você sabe que para colocar o apesar de o verbo tem que entrar no? Infinitivo. E tem verbo no infinitivo? Não. Então, você vai colocar o apesar de? Não. Qual é o que você vai colocar? O com quanto. Deu para perceber, gente? Então, por isso, a resposta é a letra o quê? D de dado. Está claro ou não está claro? Se tiver verbo com apesar de, o verbo tem que ficar no infinitivo. Está certo? Dúvida ou não? Agora, a 9, essa é fácil. Mas ele também vai brincando com algumas opções para tentar te confundir. Na 9, não lê o texto. Olha o conector que você está encontrando. Qual é o conector? Mesmo o quê? Que é concessivo. Aí, o pedido é, outra redação para o segmento acima manterá o sentido e a correção. Então, ele quer que você mantenha a ideia de concessão. Conforme. A despeito de, a despeito de, é concessivo também. Só que ele vai entrar no mesmo caso do, apesar de. Tudo bem? Então, olha só a dúvida que vai surgir nessa questão 9. Mesmo que é concessivo. Ainda que é concessivo? É ou não é? É. Embora é concessivo? É. Com quanto que é concessivo? Não. Porque não é com quanto que, é apenas o que? Com quanto. Viu a maldade nessa daí? Eliminei. Letra E. Sempre que é concessivo? Não. Fiquei com duas. Ainda que é embora. E agora, o que eu faço? Vamos observar aqui. Observação aqui em relação a concessivo. A primeira observação está ali. Eu vou colocar mais duas frases para a gente perceber isso. Vou jogar aquelas duas frases ali. Então, olha só, gente. Quais são os dois detalhes que eu preciso visualizar em relação a oração concessiva? Primeiro. Elemento não obstante. Esse elemento não obstante é o único conector que você vai conseguir encontrar nas duas relações de oposição. O elemento não obstante, ele pode ser um conector adversativo, ele também pode ser um conector o quê? Concessivo. Eu falei para vocês que o elemento que você vai usar para não confundir o adversativo com o concessivo são as conjunções, não é isso? Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Quais são os conectores concessivos? Embora, ainda que, mesmo que, por mais que, se bem que, posto que, conquanto, apesar de e malgrado. Só que o não obstante também pode entrar aqui. Aí você fala, poxa, então se eu tenho um porém, eu sei que ela é adversativa. Se eu tenho um por mais que, eu sei que ela é o quê? Concessiva. Se eu tenho um todavia, o quê que ela vai ser? Adversativa. Se eu tenho um embora, o quê que ela vai ser? Concessiva. E se eu encontrar o não obstante, como é que eu vou trabalhar se não obstante pode ser as duas coisas? Simples. Você tenta, no lugar desse não obstante, colocar a palavra porém, sem mexer em mais nada. Você tenta, no lugar desse não obstante, colocar o embora, sem mexer em mais nada. Você não vai conseguir colocar os dois. Então, se eu digo para você, ele leu, não obstante, não entendeu. Se alguém lê, a expectativa da pessoa é qual? Entender. Se não entende, é uma relação de oposição. Bem, então se encontrar o não obstante, você vai tentar trocar pelo porém. Tenta trocar pelo porém. Ele leu, porém, não entendeu. Poxa, conseguiu colocar o porém, você vai me dizer que a oração vai ser uma oração o quê? Adversativa. Agora, tenta colocar o embora aqui, gente. Leu, embora, não entendeu. Ficou estranho. Então, não cabe. Agora, olha de baixo. Não obstante, tenha lido, não entendeu. Tenta colocar o porém. Porém, tenha lido, não entendeu. Ficou estranho. Tenta agora colocar o embora. Embora, tenha lido, não entendeu. Dá para colocar ou não dá? Dá. Então, se der para colocar o embora, significa que o não obstante tem um valor o quê? Concessivo. Deu para entender, gente? Então, o único que aparece nas duas é qual? O não obstante. Troca pelo porém, troca pelo embora, você mata a questão. Tudo bem? Agora, o detalhe para a gente definir aquela questão que é interessante, aí você faz a diferença. Se eu digo para você, embora esteja atento, não entenderá? Você sabe que o conector embora é um conector o quê? Concessivo. Se a questão pede, troque por outro conector que traga ideia de concessão. E nas opções, você só achar um conector que traga ideia de concessão, é esse que você vai marcar. Independente de qual seja. Então, se eu tenho lá o embora no enunciado, e na opção eu tenho ainda aqui, e o restante é outra coisa. É o ainda aqui que eu vou marcar ou não é? É. Ah, eu só tenho por mais que? É o por mais que que eu vou marcar? Sim. Então, se ele te der um concessivo no enunciado, e nas opções você só encontrar um concessivo, é esse que você vai marcar. Agora, se você for fazer a questão, e ele te der um enunciado um concessivo, e pedir para você trocar, mantendo sentido, e você encontrar dois elementos concessivos, qual é o cuidado? Embora esteja atento, não entenderá. Quando eu digo para você, embora o João esteja atento, o João está ou não está atento? Está. Se eu digo para você, embora esteja frio, eu vou ligar o ar-condicionado. Está frio ou não está frio? Está. Quando você trabalha com o elemento, embora, a informação que você me traz é um fato. Isso aqui está acontecendo. Embora eu tenha exercitado, eu esqueci. Eu exercitei ou não exercitei? Exercitei. Ele traz um fato. Olha a diferença. Mesmo que ele esteja atento, ele não entenderá. Mesmo que esteja chovendo, eu vou sair. Quando eu jogo mesmo que ele esteja atento, necessariamente ele está atento? Não. A situação que ele está apresentando com o mesmo que, é uma situação que é o quê? Hipotética. Então, quando você trabalha com embora, você trabalha com fato. É como se você tivesse um apesar de. Eu vou ler a frase e fazer nas adaptações. Como é que ficaria com apesar de? Apesar de estar atento. Quando eu digo apesar de eu estar atento, eu estou atento ou não estou? Estou. É um fato. Agora, aqui, gente, se eu colocasse com ainda que? Ainda que ele esteja atento. Necessariamente ele está atento? Não. Isso é uma situação o quê? Hipotética. Tudo bem? Então, se você encontrar duas conjunções, dois conectores que sejam concessivos, isso é o que vai fazer a diferença. Observar se você trabalha com fato ou se você trabalha com uma o quê? Hipótese. Embora e apesar de trabalham com fato. Mesmo que e ainda que trabalham com o quê? Com hipótese. Deu para entender ou não? Então, só para a gente fechar a questão. A gente estava olhando a questão 9, não era isso? Difícil para caramba essa questão. Na questão 9, você tem o mesmo quê? Primeira etapa de questão que é mais fácil. Fecha comigo lá a questão 9. Mesmo que é concessivo. Você sabe que vai procurar outro conector que seja o quê? Concessivo. Ao analisar, você viu que existem dois. Se só existisse um, se você só tivesse o embora, você ia marcar o embora ou não ia? Ia. Mas se você encontra dois, o que você vai fazer? Mesmo que. Mesmo que introduz o quê? Hipótese. Aí, na letra B, ainda que, introduz o quê? Hipótese. Letra C, embora, introduz o quê? Fato. Qual que você vai marcar? Ainda que. Está claro ou não está claro? Volta. Voltei, então. Vamos pensar numa outra questão aí, só para a gente perceber melhor. E eu volto a essa. Deixa eu me achar uma outra. Deixa eu... Se eu acho uma outra. Não. A 10 não serve. Não tem outra. Não. É, não tem. Mas olha só. Digamos que você estivesse lá, no enunciado. Embora... Aí ele pede. Troque por um conector de mesmo valor. Letra A, quando? Letra B, por quê? Letra C, mesmo que? Se a questão for assim. Embora é concessivo. Eu vou buscar outro concessivo. Quando é tempo? Por que causa? Mesmo que é concessivo. Qual que você vai marcar? A letra C. Tudo bem? Só tem uma opção, é essa que eu vou usar. Morre a questão aí. Agora, fui fazer a minha prova. No enunciado, eu tenho o elemento ainda que. Aí nas opções, eu tenho. Quando, por quê, embora. Ainda que. Ainda que é concessivo? Sim. Eu vou buscar um que seja concessivo. Quando é tempo? Por que causa? Embora é concessivo. Qual que eu vou marcar? Letra C. Se só tiver um concessivo, é esse que eu vou marcar. Fui fazer a minha prova. No enunciado, eu tenho ainda que. É concessivo? É. Vou buscar outro concessivo. Quando é tempo? Por que é causa? Embora é concessivo? É. Mesmo que é concessivo? Caramba, eu tenho duas. Tenho que usar um outro artifício. Tenho que buscar uma outra ideia. O que você vai buscar? Embora, introduz uma informação que é um fato. Mesmo que e ainda que introduzem o quê? Hipótese. Então, se eu tenho ainda que, eu sei que ele vai estar introduzindo uma hipótese. Embora e mesmo que, eles são concessivos. Mas qual que trabalha com a hipótese? O mesmo que. Então, por isso, se fossem essas opções, qual seria a resposta? A letra D. Então, na nossa questão, no enunciado, qual era o conector? Mesmo que. Aí, você viu que na letra C, existe o? Ainda que. E na letra C, existe o quê? O embora. Os dois são concessivos? São. Se os dois são concessivos, eu vou ter que observar qual que é o do fato, qual que é da hipótese. Embora é da? É do? Fato. O mesmo que do enunciado é da? Hipótese. E o ainda que também é da? Hipótese. Por isso, a resposta foi a letra o quê? B de bola. Isso. E o mesmo que está para o ainda que, como está para? Hipótese. Está claro ou não está claro isso, gente? Que aí seria o que mais difícil ele poderia colocar na prova em relação às concessivas. Tudo bem ou não? Dá essa questão para o concorrente fazer. Não ensina para ele, não. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos lá pegar as outras ideias aí para fechar. Nossa, daí foi da FCC, né? FCC. Agora, gente, em relação a português, quem já fez curso básico de português aqui? Alguns já fizeram, né? Até para orientar aí, quem nunca fez, eu achei interessante fazer. Ele te dá uma base muito legal. Eu gosto sempre de contar o caso do Alexandre. Alguns até já conhecem o caso dele. Ele era um aluno da área de engenharia que não conseguia entrar em concurso público por causa de português. Ele fazia muito a área, Petrobras, enfim. Ele não entrava por causa de português. Se você não acertar metade, eram dez questões de português. Se você não acertasse cinco questões, você estaria eliminado com o curso. Então, ele ia super bem na parte específica. Ele não entrava por causa de português. Ele conseguia acertar duas, três. Aí, um Rodrigo, que foi um ex-aluno nosso, que hoje é perito da Polícia Federal, indicou, vai lá, faz o CPF, que é o português fundamental. O Alexandre veio, fez o CPF Morfologia, o CPF Sintasse, e aí foi fazer o primeiro concurso depois de ter feito. Ele fez data breve. Foram dez questões, ele acertou nove. Passou em primeiro lugar no concurso. Aí, depois foi fazendo outros concursos, gabaritando prova. E o último passou também em primeiro lugar, que foi Petrobras. E ele resolveu, ele passava e não ia, porque o foco dele era BNDES. Ele falou, não, não vou, não vou, não vou, não vou, quero BNDES. Enfim, mas passou para Petrobras e resolveu, não, eu vou para Petrobras. Enfim, ele foi, tem até as fotos dele com as listinhas de primeiro lugar. E aí, ele foi para Petrobras, ele está lá em São Paulo agora. Ele não para de estudar, ele continua acompanhando online. Mas é um curso que realmente faz uma diferença. Quem nunca fez, eu acho interessante fazer, é essa programação que tem aí em amarelo e vermelho. Você tem Morfologia e Sintasse. Um curso não depende do outro. Pode começar por Morfologia, pode começar por Sintasse, pode fazer os dois. É sempre cíclico um horário. Se você pega, hipoteticamente, quarta-feira à noite. Se quarta-feira à noite é Sintasse, depois você vai ter um de Morfologia naquele mesmo horário. Quando acabar o de Morfologia, volta para Sintasse. Então, se é só um horáriozinho, você consegue fazer o curso inteiro. E observe quantos encontros, né, gente? São três encontros para Morfologia, três encontros para Sintasse. Você fica aí 26 encontros para trabalhar português. A gente consegue mais devagar. Aqui o ritmo é muito mais acelerado. Mas vale a pena. Quem nunca fez, recomendo fazer. O pessoal que já fez, já está fazendo até outras turmas. Então, só para comentar para quem não conhece. Ah, se não puder, via. Tem online também, né, gente? Tem o CPF de Morfologia e Sintasse online. Fiquem atentos. Final de semana haverá promoção. Se quiser fazer online também, sem problemas. É, online você tem duas opções. Online tem o CPF de estúdio e o CPF de sala de aula. É a mesma coisa. Mas existem as duas opções. Sala de aula ou estúdio. É, depende. Alguns preferem sala de aula, outros preferem do estúdio. Bem, gente. Então, vamos lá. As ideias finais das nossas orações subordinadas adverbiais. São as ideias mais fáceis agora. Bora aí, ó. Temos a oração proporcional. A oração proporcional vai trabalhar com esta estrutura. Quanto mais você faz uma coisa, mais acontece outra. Quanto menos você faz uma coisa, menos acontece outra. Ou invertendo. Quanto mais uma coisa, menos outra. Quanto menos uma coisa, mais outra. Esse é o valor da proporção. Quanto mais a pessoa fala, quanto mais ele fala, mais me confunde. Então, essa estrutura, quanto mais uma coisa, mais outra. Isso é proporção. Tudo bem? Quanto mais estudo, mais me aproximo da aprovação. Quanto mais me dedico, mais eu aprendo. Então, esse valor é sempre proporcional. E esta que traz o quanto. Esta que vai ser classificada como a sua oração subordinada, adverbial proporcional e a outra que vai ser classificada como a oração que principal. Tudo bem? Agora, além dessas estruturas, você também encontra esses elementos. À medida que. À proporção que. Que são os importantes. Existem outros naquela tabelinha que eu coloquei para vocês no final do material, mas são esses que interessam. Agora, final. Muito fácil. Se eu tenho uma oração final, ela vai trazer para mim uma finalidade. Se eu digo para você que eu tenho uma finalidade, ter uma finalidade é dizer que eu tenho uma o quê? Tenho uma meta. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Então, se eu digo que você estuda para passar, eu estou dizendo que você está estudando com o objetivo de quê? De passar. Então, a aprovação é a sua o quê? Finalidade. Você veio aqui para aprender. Você veio aqui com o objetivo de aprender. Tudo bem? Você faz perguntas para que você tire as suas dúvidas. Então, você faz as perguntas com esse objetivo. Elemento básico. O para, gente. O elemento para, ele é usado aí para trazer essa ideia de finalidade. E ele pode ser desenvolvido no elemento para quê? Fará de tudo para que ela compreenda. Então, finalidade. Então, eu tenho aqui essa oração que expressa a finalidade. É uma oração subordinada, adverbial final. E eu tenho aqui a outra que é a oração principal. Então, conectores. Para. Para quê? Afim de ou afim de quê? E o que você vai achar um pouco mais estranho é o elemento por quê. Se eu digo para você, olha como soa mal a frase. Ele falou alto porque ela pudesse ouvir. Você não falaria a frase dessa maneira. Você falaria como? Falou alto para quê? Para que ela pudesse ouvir. Então, esse elemento por quê, ele pode trazer essa ideia do para quê. E se ele trouxer essa ideia do para quê, ele vai expressar uma finalidade. Tudo bem? Então, eu digo aqui que essa oração com para quê é uma oração subordinada, adverbial final. E eu tenho aqui a outra que vai ser a oração o quê? Principal. Tudo bem, gente? Essa ideia é fácil de ver a ideia, né? Aumentei a letra para que eles pudessem ler melhor. Então, eu aumentei a letra para isso. É finalidade ou não é finalidade? É. Tudo bem, gente? Está claro? Agora. E aí, melhorou a letra ou não melhorou? Vou tentar aumentar mais. É difícil, é difícil. A oração conformativa, gente. A oração conformativa, ela vai trazer a ideia de quê? Do de acordo com. Você vai fazer algo de acordo com o estabelecido por alguém? De acordo com o que está estabelecido por alguma coisa? Olha essa daqui. Ele fez tudo conforme eu orientei. Então, existe uma orientação e a pessoa faz tudo de acordo com essa orientação. Bem, conforme é fixo. Conforme é um conector conformativo. Tudo bem? Sempre. Conforme. Segundo e consoante. Esses são conformativos. Agora, cuidado com o como. O como, ele pode trazer a ideia do conforme. Se ele trouxe a ideia do conforme, ele vai ser conformativo. Já vou colocar exemplo aí para a gente perceber essa ideia do como, que é o como confunde muito e eles exploram. Bem, então, se eu digo, segundo estabelece o edital, conforme estabelece o edital, consoante orientou o professor, de acordo com o que orientou o professor, então, esses valores são os conformativos. E você tem também a oração comparativa. Oração comparativa, você vai visualizar a ideia de comparação. Agora, cuidado que a gente confunde essa ideia. Para essa ideia de comparação, você pode trabalhar com essa estrutura aqui. Você vai dizer, ah, ele estuda tanto quanto você. Se ele estuda tanto quanto, é a comparação de igualdade. Você pode fazer, ele é tão dedicado quanto você. Continuei com a igualdade. Eu posso jogar para a superioridade. Ele estuda mais do que você. Não deixa de comparar. Para a inferioridade, ele estuda menos do que você. Com essas estruturas, você não vai confundir. Se eu digo, ah, ele é mais preguiçoso do que eu. Mais do que é para comparar. Só que aqui, você consegue também encontrar a palavra como. E é essa que confunde. Porque esse como, você viu que ele pode aparecer aqui na conformidade. Não viu? O que você vai usar como critério, gente? E isso vai fazer toda a diferença. Na oração comparativa, você frequentemente encontra verbo implícito. E só existe verbo implícito na oração comparativa. De que maneira? Se eu digo, ele trabalha como um escravo. Cadê os verbos? Trabalha. Ele trabalha como um escravo? Trabalha. Olha o verbo implícito. Verbo implícito só serve para comparação. Então, se eu digo, ele bebe como pai. Ele bebe como pai? Bebe. Verbo implícito. Ah, ela trabalha como um relógio. Ela trabalha como um relógio? Trabalha. Tudo bem? Eu vejo o Joãozinho como um bobo. Eu vejo o Joãozinho como eu vejo um bobo. Está vendo que tem o verbo implícito? Tudo bem, gente? Então, se tiver o verbo implícito, a oração vai ser o quê? Comparativa. Está certo? Não deixe de usar isso como critério. E aí, essa oração que está com o verbo implícito, ela vai ser a adverbial comparativa. E a outra que vai ser a oração principal. Tudo bem? Então, olha aqui esse elemento como sendo usado. Então, seu Diego, ela escreve, ele escreve como um poeta. E aí, ele escreve como um poeta? Escreve. Ele é mais sensível do que a mãe. Ele é mais sensível do que a mãe? É. Verbo implícito só pode pensar em comparação. Cuidado, hein? Cuidado. Agora, seu Diego, ela fez o doce como a avó falou. Ela fez o doce como a avó falou. Ela fez o doce conforme a avó falou. De acordo com a fala da avó. Está vendo que você tem essa ideia de acordo com? Agora, seu Diego, ela fez o doce como a avó. Ela fez o doce como a avó fez. Ou como a avó faz, ou como a avó fará. Mas tem verbo o quê? Implícito. Com verbo implícito, a oração é o quê? Comparativa. Está claro ou não está claro? Temos que passar pelas questões. Mas olha só, gente, o que vamos fazer aí para a gente tirar essas dúvidas? Página 5. Página 5. Primeira coluna. Exercício de fixação. Vamos fazer essa daí? Vamos fazer também a 7. E a 13. Que a gente fecha bem. 7 e 13. Na página 5, vamos fazer a primeira coluna, o exercício 1 de fixação. Aí depois vamos às questões de provas. Na página 6, temos a questão 7. Mas depois eu corrijo. Vamos fazer a 7. E vamos na página 7 fazer a questão 13. Tudo bem? E, gente, as outras façam em casa. Aí no próximo encontro a gente corrige. Próximo encontro é... Acho que semana que vem. Semana que vem. Não esqueça. Não esqueça. O material. É o próximo encontro de manhã. Português. Então, gente, vamos lá. Página 5. Primeiro exercício. Identifique o valor das orações abaixo. Como vocês veem, meu primeiro contato com o tiro de guerra não foi dos melhores. E aí, qual é a ideia? Conforme vocês veem. De acordo com o que vocês veem, foi dessa forma. Então, oração é uma o quê? Conformativa. Dois. Fizeram-se todos os remédios para chover. Qual é a ideia? Finalidade. Final. Fizeram todos os remédios para isso. Quanto mais se agitava, mais preso a rede ficava. E agora? Proporcional. Quanto mais uma coisa, mais outra. Quatro. À medida que se vive, mais se aprende. À medida que? Proporcional. Quanto mais uma coisa, mais outra. Cinco. Segundo me disseram, haverá aula no feriado. Segundo. Conformativa. Conforme me disseram, de acordo com o que me disseram. A luz é mais veloz que o som. Comparativa. E observe como você tem verba implícito aí também. A luz é mais veloz do que o som? É. Então, comparativa. Além de trabalhar com a estrutura. É mais veloz que? Você pode dizer mais veloz que ou mais veloz? Do que? A mesma coisa aqui. Você pode dizer menos do que ou menos que. Não faz diferença. Tanto faz usar o do ou não. Agora, olha como o pessoal confunde a sete, hein? Envelheçamos. Com mais árvores, forte. E aí? Envelheçamos. Com mais árvores, forte. Envelhecem. Olha o verbo implícito. Então, oração vai ser o quê? Comparativa. Exatamente por isso que confunde. Porque você tem a impressão de que dá para colocar o conforme. Mas se você tiver verbo implícito, nunca vai dar. Você tem a impressão de que dá. Mas se colocar, fica errado. Em algumas frases, você vai ter a impressão, sonoramente falando, de que o conforme encaixa. Mas se trabalhar com verbo implícito, não encaixa. Tudo bem? Então, cuidado mesmo, porque em muitas frases a gente vai conseguir colocar. Mas verbo implícito tem de pensar na oração comparativa. Agora, gente. O presidente fez a chamada consoante e estabeleceu o regulamento. Consoante. Conformativa. Nove. Conforme havíamos previsto, as safras este ano foram boas conforme. Conformativa. Conformativa. Dez. Basta unir um pouco de esforço para que aprendas bem a lição. Final. Onze. Para que tudo saia bem, leia atentamente as instruções. Você vai ler as instruções para isso. Final. Ele preparou a limonada melhor do que eu. Comparativa. Observe que ele preparou a limonada melhor do que eu. Eu preparei. Olhe o verbo implícito, oração comparativa. Treze. Dou-te esta explicação para que não duvides de minha amizade. Eu estou dando a explicação para isso. Final. Quatorze. À medida que você for fazendo a tradução, mande-me os capítulos prontos. À medida que? Proporcional. E ele fez o trabalho melhor do que você. Comparativa. Ele fez o trabalho melhor do que você fez. Olhe o verbo implícito. Tudo bem, gente? Dúvidas aí? Próxima, então. Agora, gente, não deixem de pegar questões em casa. Façam exercício. Se tiver dúvida, tragam. O trabalho que a gente vai desenvolver aí é um trabalho bem redondinho. Mas vamos trabalhar juntos, hein? Para a gente gabaritar a prova. Próxima, então. Página? Seis. Questão? Sete. Questão sete. Ele trouxe um texto. Eu não vou nem ler esse texto. Ele pede. Expressa a noção de finalidade. Ao passo que, se andar acima dela, tem alguma coisa a ver com finalidade? Não. Ao passo que, pode encaixar aqui, ó. Ao passo que, é da proporção. Não é muito comum. Letra B. Quando? É finalidade? Não. Quando é o que mesmo, hein? Tempo. Letra C. Se andar, se é finalidade? Letra D. Isso depende de termos atingidos uma razoável evolução? Nem tem nada aí. E letra E. Afim D. Afim D, gente. Afim D é finalidade. Então, a resposta é a letra o quê? Letra E. Tudo bem? E a próxima foi a questão 13. Olha o trecho. No trecho, quanto mais contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes, menos ele compreende a sua própria existência. Quanto mais, menos. Quanto mais, menos. Isso expressa uma relação de quê? Proporção. Por isso, a resposta é a letra o quê? Letra E. Tranquilo até aí, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.